O que é o melhor que está aí, Deus? O melhor que está aí, Deus? Olha o carro. O carro. O carro. Tchau! Tchau! 2, tudo bem? A pão! Fizilha Aí então! Grau! O que é isso? O que é gasolina é miada Isso é gasolina barata assim Olha o carro, olha o carro O carro aí, o carro aí O carro aí Não foi a tropa Esses caras é de onde? Olha a família aí Sem a mão Na frente que a família vai subir O carro aí 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 O que eu botei aqui é uma desgraça. O que eu botei aqui? O que eu botei aqui é uma desgraça.